E aí, minha rapazinha, tamo junto pra mais um vídeo, vamos falar de Palmeiras e Atlético Mineiro, ou melhor, Atlético Mineiro e Palmeiras, nessa sequência, nessa maratona de jogos decisivos que a gente se enfiou. O primeiro confronto contra o São Paulo já foi, agora a briga é pela liderança do brasileiro e depois, novamente, o São Paulo na semana que vem. Só pra frisar aqui, né, tava dando uma olhada na convocação pras eliminatórias e o Everton foi, né, vai desfocar o Palmeiras em setembro, três jogos da seleção aí. Bom, o Jair o São já ia aquecendo, se preparando, porque a gente vai precisar dele de novo, né, não precisar dos serviços do Jair o São, mas enfim, só pra passar por essa notícia, né, não deixar passar em branco. Vamos lá, rapaziada. Bom, Palmeiras e Atlético, eu acho que, por mais que o jogo desse sábado, ele vale a liderança, os dois estão, eu acho que o foco maior, e não tem como não ser, é a Libertadores, né, você tá muito próximo de uma vaga numa semifinal, é, já é, é longe pra chuchu, né, se você, são mais dois jogos pra você disputar a final da Liberta, que é o grande objetivo, acho que, de todos os clubes brasileiros, né, quando a temporada inicia e eles estão classificados, é o grande sonho de todas as torcidas, né, conquistar a América. Então, por mais que tenha esse jogo no meio do caminho, eu acho que o foco maior é, sim, o confronto da semana que vem. Pensando nisso, o Atlético deu um passo muito importante, né, venceu o River Plate fora de casa, porém, não está classificado, né, uma vitória mínima, uma vantagem boa, claro que é, foi uma vitória gigante aí do Atlético, mas a gente tem que lembrar também do Palmeiras, a Palmeiras fez 3x0 lá, e aqui foi aquele Deus nos acuda. Eu acho esse River Plate de hoje pior do que o Atlético, que é até pior do que o River, que enfrentou a gente, mas é o River, né, não dá pra, não dá pra não levar isso em consideração. Então, por mais que o Atlético tenha essa vantagem, eu acho que o Cuca deve preservar alguns jogadores pra esse confronto da semana que vem, é a mesma coisa o Palmeiras, né, a gente tem a vantagem, uma vantagem um pouco menor que a do Atlético, mas é uma vantagem pelo empate, e dentro da Libertadores o Palmeiras vem muito firme, né, o visitante aí que não perde há 14 jogos também, dentro de casa a gente tem conquistado as nossas vitórias, com exceção àquele tropeço contra o defensa, mas o Palmeiras é muito forte no Allianz, né, isso aí não tem como negar, e um empate aí sem gols nos classifica, né, então a gente tem o 0x0 também ao nosso dispor. Agora, não dá pra jogar com a vantagem, nem o Palmeiras, nem o Atlético. Se entrarem em campo pensando em segurar, pensando em, ah, não vou jogar aqui, vai dar ruim pros dois. Então, até pensando que as equipes vão precisar jogar pra garantir realmente a sua passagem à semifinal, eu aposto em times talvez não completamente alternativos, mas mexidos, né, pra esse confronto. Vou compartilhar aqui com vocês a tabela do Campeonato Brasileiro, nesse exato momento, o que temos é isso aqui, ó, o Atlético lidera com 34 pontos, são dois pontos a mais do que a gente, ó, vou ampliar um pouquinho aqui, dois pontos a mais do que a gente, vem numa sequência, ó, de cinco vitórias seguidas e a gente tropeçou, né, empate contra o São Paulo, derrota pro Fortaleza esse resultado, mano. Além de ter sido uma porra, né, pra falar o termo técnico, que é esse, uma porra de resultado, a gente ainda deixou o Fortaleza chegar na nossa cola, né, então olha aqui o Fortaleza já a 30 pontos, e aqui também tem o Flamengo, né, que por mais que tenha tomado a goleada do Inter, é um time que sem dúvida já já vai tá mais perto aqui, porque ainda tem dois jogos a menos. A campanha do Palmeiras Atlético são bem parecidas, né, com a diferença de que a gente teve um empate aqui, né, um empate a mais, o Atlético tem uma vitória a mais, mas o número de derrotas é três, né, poucas derrotas até pra 15 jogos, porém, eu acho que... Ah, cara, esse último resultado, bicho, eu fico lembrando de como foi o jogo ainda, complicado. Vamos olhar aqui as partidas, né, a gente tem o Atlético Mineiro agora, tá, só o nível de Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro agora, Cuiabá, Atlético Paranaense, Ceará, e a gente volta contra o Flamengo, reabre o segundo turno. Depois que passar esse jogo contra o Atlético, Cuiabá, Atlético Paranaense e Ceará acabam se tornando um pouco obrigações do Palmeiras, né, de vitória, porque são times que dá pra bater, e se você quer brigar lá em cima, se você quer tomar essa liderança do Atlético, precisa somar pontos. Eu acho que o pior cenário aqui pra gente seria uma derrota, porque aí o Atlético ia 37, ia ficar já bem distante, ia ser cinco pontos, já duas rodadas é ponto pra caramba, né, se pensar que o Atlético vai se manter regular no campeonato, é ponto pra caramba. Então, eu acho que, dadas as circunstâncias, se o Palmeiras arrancar um empate ali, tudo bem, não é dos melhores resultados, mas tá bom, tá bom. Então, eu acho que o empatezinho aí cai muito bem pra gente. E aí a gente pensa, né, bom, tem jogo de Libertadores lá na frente, o time do Atlético é difícil, que escalação levar a campo? O Abel pode manter a base do time que jogou a Libertadores, e fazer algumas trocas ali, ou trocar o time inteiro, o que eu não faria. Eu acho que, ó, dá pra você mesclar bastante aí o time, levar uma escalação pelo menos defensivamente forte, e cara, a gente tem, ó, sábado, o jogo é sábado, né, então tem, vamos tirar o sábado, tem o domingo, a segunda, o jogo é na terça, à noite, então são quase três dias aí de recuperação, e a grande maioria do nosso elenco é jovem, né. Pensando em tudo isso, isso não é uma provável escalação nem nada, porque a gente não sabe ainda, né, mas o time que eu levaria a campo, tá, se eu fosse o Abel, eu levaria esse time aqui, ó, Weverton colocaria o menino na direita, porque assim, independente de quem o Abel vai usar contra o São Paulo, e não acho que ele vai usar o menino, eu acho que ele vai de Marcos Rocha mesmo, deixa o Marcos Rocha fora, pelo menos dá uma rodagem aí pro menino, bota ele pra jogar, vamos ver o que acontece, apesar de achar que o Abel vai de Marcos Rocha, vamos colocar o menino pelo menos contra o Atlético, porque o Mike não tem condição, então, menino, pelo menos pra garantir uma boa lateral direita no jogo contra o Atlético, eu acho que a dupla de zaga dá pra manter sem problemas, e o Piqueires fazendo a sisteia na esquerda, é importante, é fundamental que ele jogue esse jogo, até pra pensar numa hipotética situação de usá-lo na terça-feira contra o São Paulo, beleza, então, eu acho que aí o Piqueires tem que jogar também. O Danilo, eu acho que é o nosso principal volante, é um jogador que mantém muito a regularidade, e eu colocaria, é jovem, como eu falei, tem quase três dias de recuperação pro jogo, dá pra jogar sim, nem que seja parte do jogo, que saia no segundo tempo, mas dá pra jogar. Colocaria o PK também, o PK entrou muito bem contra o São Paulo, foi um dos principais jogadores, fez o gol, e não tá jogando muito tempo, tá com poucos minutos de jogo aí nessa temporada, dá pra jogar numa boa, duas partidas seguidas, se o Abel entender que ele tem que ser titular contra o São Paulo. E o Scarpa, que não jogou contra o São Paulo, é o nosso principal garçom aí, tem feito partidas importantes, colocaria o Scarpa pra jogar nesse jogo. Agora as pontas, cara, Dudu, precisa de ritmo de jogo, precisa jogar, o Dudu jogou muito contra o São Paulo, e quanto mais ele jogar, mais perto do seu Dudu que a gente conhece, ele vai ficar. Então eu colocaria o Dudu também, não precisa jogar os 90 minutos, pode sair ali, pode jogar, sei lá, 70, 60, não sei quanto tempo, mas coloca o Dudu pra pelo menos iniciar o jogo, e a mesma situação pra mim do Verón. O Verón precisa jogar, precisa de minutos, eu acho que se ele realmente se tratou a isso, o Palmeiras fez um bom trabalho de recuperação física com ele, ele não deve se machucar mais. Então o que ele precisa de ritmo de jogo é jogar, e o Atlético é um time que ataca bastante, é um time que vai pra cima, é um time que pressiona, a gente ter essa velocidade do Verón, essa puxada de contra-ataque, os dribles também, eu acho fundamental. No ataque, eu coloquei o Deverson, tá? Mas não que necessariamente precisaria ser o Deverson, poderia ser o Luiz Adriano também, como poderia ser o Rony, mas eu iria de Deverson e iria de Luiz Adriano na terça-feira contra São Paulo. Então, talvez 45 de cada, não sei, mas eu acho que assim, o Abel poderia, dentro do possível, como eu falei, eu acho que o empate é um bom resultado, a gente não pode levar esse jogo de qualquer forma, porque o que importa é terça-feira, não, senão a gente vai começar a ficar muito longe do Atlético. Então, o que eu faria? Mesclaria esse time, colocaria alguns jogadores pra pegar minutos, e dentro do possível, encarando o jogo com toda a seriedade que o jogo pede, daria tempo pra alguns jogadores, e minimamente faria alguns testes aí, no elenco, até pensando no jogo contra São Paulo. Mas enfim, é a minha escalação, eu levaria esse time aqui, vou pôr de novo na tela, Veverton, Menino, Luan, Gomes, Piqueires, Danilo, PK, Scarpa, Dudu, Verão e Deivershow. Beleza? Quero saber a sua opinião, quero saber a sua escalação também, o espaço é seu, vai aqui nos comentários, arma aí o seu time, eu sei que você gosta de armar time, todo mundo gosta, né, desde o tempo de Orkut, olha lá, minha escalação é essa, então vai lá, bota o seu time aí, a gente sempre lê os comentários aí, e a noite é possível que a gente volte para trocar uma ideia desse jogo e debater as escalações que vocês colocaram aí, beleza? Valeu, rapaziada, tamo junto, abraço para todo mundo e é nóis. Ih, não encerrei.